Mesmo sabendo que a mente está agitada e que a mente está fazendo suas projeções, sinto angústia e aflição, porque como a mente se agita, o meu corpo também se agita, e então fico acelerada e ansiosa. Então, começo a fazer uma coisa, pulo para outra, não termino uma coisa para fazer outra, não consigo me aquietar durante o dia, em especial na metade da manhã até o finalzinho da tarde. No finalzinho do dia eu fico mais calma, mas no meio da manhã até o final da tarde o corpo fica muito agitado. E quando eu faço a prática... E quando eu faço a prática... De onde vem o pensamento? Onde é que ele para quando ele permanece? Para onde ele vai quando ele se foi? A mente começa a me responder a essas perguntas, e eu acabo me perdendo nessas respostas. E essa agitação mental traz um grande sofrimento para o meu corpo, essa agitação, essa aceleração, traz sofrimento grande para o meu corpo e para os que estão à minha volta. E eu não consigo me concentrar, não consigo estar com a atenção plena. Então, a minha pergunta é como é que eu posso desacelerar a minha mente. Porque mesmo que eu tenha muitas atividades, no final do dia eu percebo que dá tempo de fazer tudo e ainda sobra. Só que durante o meu dia eu fico brava com a minha mente. E eu sinto que o corpo fica desgastado pelo excesso de atividade mental, pelo excesso de projeções. em inglês, mesmo que eu sei que a minha mente é agitada, e a mente está fazendo suas projeções, eu sinto angustia e desatriz, porque meu corpo também é agitada, e eu sinto que acelerada e ansiedade. eu comecei a fazer uma coisa, e eu saio para outra, e eu posso desacelerar durante o dia. No final do dia eu sinto calmer, mas até o meio-morno, até o começo da noite, o corpo se manifesta em agitamento. e quando eu faço a prática com perguntas, quando eu me perguntar, onde este pensamento vem? Onde ele fica quando ele permanece? E onde ele vai quando ele é perdido? Minha mente começa a responder, começa a responder, e eu ficava perdido com essas respostas. Então, essa agitação e aceleração traz grande sofrimento para o corpo e para aqueles que me envolvem. E eu posso concentrar e não posso ser considerado. O que eu posso fazer para diminuir a mente, para diminuir a velocidade de projeções? E mesmo quando eu tenho muitas coisas a fazer, no final do dia, há tempo para fazer tudo, e ainda há tempo. E durante o dia, eu me sinto com a mente, e eu me sinto com que o corpo está perdido por muito mais mental atividade, muito mais projeções. É isso? Sim, é isso. Ok, Well, you know, I gave you an excellent method, well, I think it's excellent anyway, for exactly what you're talking about, when the mind becomes very active, it means the lung, lung is the subtle energies that run through the channels, they are not flowing freely, And when the subtle energies become agitated, then the mental processes also accelerate and it becomes a little difficult to do anything. So how many times did she do the practice of drop down that I suggested last week? Drop down to the body, to the feelings in the body, and just be with those feelings that are arising and passing away. And she doesn't have to question anything. She just needs to be present with the feelings in the body. How many times did she do that practice last week? So, Annie está mencionando que ela deu um excelente método para resolver o que você está falando. Porque a agitação, na verdade, ela vem da agitação do lung, dos ventos sutis, das energias sutis, que não estão fluindo livremente, estão bloqueadas. E quando essas energias se agitam, os processos mentais ficam acelerados. E fica difícil acalmar a mente em virtude dessa agitação. Então, quantas vezes durante essa semana você fez aquela prática que eu mencionei para vocês na semana passada, de simplesmente soltar e prestar atenção às sensações do corpo, deixando-as virem e irem embora. Vocês se lembram que eu passei para vocês essa prática? Para vocês pararem e prestarem atenção no corpo. Quantas vezes você fez, Magda, durante essa semana? Você fez alguma vez? Essa de soltar, eu até faço, mas esses dias eu não fiz realmente, Carla. Uh-huh, uh-huh. A gente de soltar e relaxar, ficar, né? Perceber o corpo. Uh-huh. She didn't do during this week. Another week, she did sometimes, but this week, no. Yeah, well, that's, that is a very helpful practice to allow one's whole being to be more present and not get lost in the thought processes that are arising and passing away. Because you're not focusing on thoughts, you're focusing on the sensations in a very, very relaxed way. You need to start with the baby-like attitude, and that gives you the space. You begin to see what the focus is, you begin to see what the focus is, the focus is not on the thoughts, the focus is on the space between thoughts. And so, then one doesn't become so involved or doesn't identify with what one is thinking. And when one doesn't identify with the thought process, then the energies themselves calm down, and we can relax more. And then everything else, we begin to perceive more clearly without all the agitation. The agitation is just the norm. It's moving through the channels. It's not flowing freely. And the more thoughts, the more agitation, because you're identifying with the thoughts instead of just letting them come and go. If we don't run after thoughts, and we don't run away from the thoughts, then there's nothing that can disturb us. It's just very present with whatever is arising in the moment. So, you know, without practicing, we can't change anything. There's no magic potion to work with our agitation. Unless we practice these methods over and over again, then our habitual psychological patterns of the way we react in daily life will continue to have power. And so the mind gets easily disturbed by whatever might be happening or the interaction between what we consider to be the subject, the perceiver, and the object of perception. That constant interaction, that constant interaction, or looking for some kind of object to play. So, yeah, please do that practice, and you will see a difference. I can't do it for you. You have to do it yourself. You have to do it yourself. Yes, I'm sorry. 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 It's a little bit faster. No problem. You're not sozinha. So, you're not sozinha. You're not sozinha. It's that you're using. You're not sozinha. It's a good experience. It's a bad experience. It's a bad experience. It's a bad experience. para a sensação do corpo. Então, você não fica perdido nos seus pensamentos. E você começa com a atitude do bebê. E o foco não vai ser mais os pensamentos, o foco vai ser o espaço entre os pensamentos. Então, você não vai se identificar com o que você está pensando, você não vai se identificando com o seu processo de pensamento. E essa prática de nós colocarmos a atenção nas sensações do corpo, ela vai acalmando o corpo, porque a energia vai se acalmando. Essa agitação é simplesmente o lung. São essas energias que estão bloqueadas, tentando passar pelos canais da nossa anatomia oculta. E quando surgir um pensamento, se você não correr atrás desse pensamento e não fugir desses pensamentos, você vai estar no presente. Mas lembre-se, sem prática, nós não mudamos nada. E nós precisamos entender que nós estamos repetindo esses hábitos e tendências neuróticas há muito tempo. por isso que nós precisamos fazer a prática, cultivar a prática, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, porque não existe uma poção mágica, não existe um pirlimpimpim, um pozinho mágico que, pum, pronto, agora estou em atenção plena, estou concentrado. Não é assim. A não ser que a gente pratique, pratique, pratique de novo, nós não vamos parar com os nossos hábitos e tendências neuróticas, que já estão tão fortemente enrainizados em nós há tanto tempo. E, à medida que nós vamos cultivando a prática, não vai haver mais interação entre o observador e o objeto, entre o sujeito e aquilo que é percebido. Porque, de instante a instante, há sempre objetos com os quais nós podemos brincar. Então, por favor, faça essa prática. E você vai ver a diferença por si mesma. Eu não posso praticar por você. Eu só posso transmitir esse ensinamento e te incentivar a praticar para que vocês pratiquem e que vocês vejam a diferença por si mesmos. Isso, também, a atitude de bebê. This, it gives you space to see without always getting lost in what you're thinking. The baby-like attitude is an essential practice. Before we do any other practice, we begin in the beginning, we just rest the mind in the baby-like attitude for a few seconds here, a few seconds there. There's nothing, you're not, the mind is not playing with an object. There are no objects with the baby-like attitude. There's no subject, there's no object. Remember what I have said many times over. I said, just consider before the baby learns language. What a world, what kind of world do we perceive without language? Do we perceive objects without language? Consider this, really, to think about this for a moment. Do we perceive objects without language? Yes or no? Yes, we do perceive objects without language. What is an object? Ask yourself, what is an object? How does an object appear to exist? Ask yourself, how does an object exist without language, without concepts, without value judgments? Okay, Silvia, who's translating? I am translating it. Carla, I can try, I can try from now, okay? You, you, yes? No, can you, can you get it? Okay, so, let's try. Okay, so, let's try, né? Então, a Anne diz, também, a practice da attitude do bebê lhe dá espaço para você ver, né? Sem se perder no que você está pensando. No começo, nós nos repousamos na nossa mente, né? Um pouco aqui, um pouco ali, não é? Não existe objeto na prática da atitude do bebê. Se lembrem do que eu disse. Simplesmente considerem que... Considerem o que existe quando o bebê, antes do bebê, aprender a língua. Que tipo de mundo é esse, né? Então, sem sentar com a linguagem, né? Nós percebemos os objetos sem uma língua, né? Sim ou não? O que é um objeto? Pergunte a você mesmo. Como o objeto aparece, parece existir? Como o objeto parece existir? Agora, tire a linguagem. Então, como o objeto existe sem uma língua, sem valor, sem algo concreto? Só acrescentando, né? A Anny sugere que, antes de qualquer prática, é muito importante que nós façamos a prática da atitude do bebê. Porque ela é um meio para você ver como você está perdido no que você está pensando. Com a atitude do bebê, não há sujeito, não é o objeto e não há identificação. Então, ela recomenda que sempre, antes de qualquer prática, a gente comece com a atitude do bebê. Como é que o bebê vê o mundo sem linguagem, sem atribuir conceitos, julgamentos, substância? Just this. Oh. Yeah, please answer. Somebody answer. How does a baby see before it learns language? Are there objects in the baby's world? What is an object? Answer me. Because you believe in this objective world, totally. You believe in a world out there that exists as something separate from your own mind, from your own mental processes. So tell me, what is an object? Então, a Anne diz, então, por favor, responda, alguém responda, como um bebê vê antes de aprender a língua? o que é um objeto, né? Porque você acredita que existe um mundo lá fora, né? E que está na sua mente, no seu processo mental. Então, me pergunte, o que é um mundo sem objeto? É uma pergunta que ela está fazendo, né? I'm waiting for an answer. Está esperando por uma resposta. Os conceitos, né, Anne? Os valores, as interpretações. Sem isso, né, a gente não pode dizer que existe. Só passa a existir a partir do momento que a gente dá alguma interpretação, significado, conceito. So what is an object, Sueli? O que é um objeto? Quando aparece para mim, da forma como eu estou começando a perceber, é quando eu realmente começo a dar um conceito, dar um nome, nomeio, rotulo. e aí, para mim, eu começo a dizer isso é um objeto, isso é isso, isso é aquilo. É como eu estou começando a perceber. Não sei se estou correta. cera. Isso é isso. Porque, eu não posso continuar unless você está traduzindo. E aí, Soleil, Translate to you, Ani, what Sueli said. She said, she realized that concepts and values, interpretation, these are the things that she recognized that without this, we give interpretation, values, when it comes to the mind. Yeah, you ask, what is an object? She said, when it appears to me is when I give a name, when I label, this is an object, when I start to perceive, that's how she answered. Sorry, that's not clear, Sylvia. Can you say that again? She says that an object is when it appears for her, when she gives a label, when she gives a name, she says, this is that, and she recognized. That's how, when she starts to perceive. So does the object exist or not? Aí ela pergunta, Sueli, então o objeto existe ou não? Não. Ok, but, yes, well, she has done some practice to be able to say that. Are you confident about that, Sueli? Anny, I'm confident about that, Sueli? Anny, I'm confident about that, Sueli? You have practiced? This practice that you gave, Anny, on the last week, I did some times this week, and I have placed more in practice, really, the attitude of the baby. And I have noticed that I'm feeling more quieta, and when it comes to agitation, I bring more this consciousness to my respiration, to really stop and really increase as pauses. And what I realized was the following, that in some moments, it seems like it creates a certain friction, a certain friction, because I'm leaving. And then it seems like there's a intensity in some moments, and then when I feel this, I stop, but I don't feel like with the emergence of pensions and of these concepts. have emerged more strong in some moments. Sometimes the feeling that I have is that it seems that it's much stronger to be able to have the certainty that I can really look for it without fear. So it seems like it's a little bit more courage. I would say it's a little bit more courage. Okay. And then so Ellie answers that yes, she has been practicing and the last practice that you gave, she has tried to practice and what she perceives is that she's more quiet and then brings to a conscious, the consciousness that she, you know, she, she stops and then she breathes, she, she gives attention to the breathing and then she says that she started to, to pose even more during the day and then in some moment she said it appears that there are some conflict that the practice, she feels something intense and then she stops and now she doesn't, doesn't get more frightened and with the, with the arriving of thoughts and concepts and then her sensation, her feeling is that now she's more strong, she's stronger and then she can look without fear, she feels more courage to this daily practice. Okay. Thank you, Suelle. And Sandhya, please don't go to the dictionary to find an answer. This is a very personal, this is a personal question so that people look at their own mind. I don't want them looking at a dictionary that doesn't help them at all. They need to look at the way they see life and now they believe in an object active world out there that exists independent of their own mental processes. It just is like whatever you perceive at that moment. And this is what we have to weaken this rigid, fixed, addictive perception of believing in whatever you think when it arises as being true. So until people really have confidence that there is no objective world out there, that whatever we perceive it is our mind's creation, you haven't even scratched the surface of Buddhism. To be honest, you haven't. Because the basis of the Buddhist idea is that there is no objective world and that our mental processes are creating everything that we experience in our life. And that is hard to digest. We don't want to believe that. We want to believe in whatever we perceive as being exactly the way we think it is. And it's not. It's not true. so until we loosen our perception and introduce more possibilities that maybe it's not the way we think it is, then we're not going to move forward. We just keep coming back to fixed objects, definite objects. This is a tree and this is a flower and I'm here and that's there and this is inside and that's outside. You know, it's so limiting the way we identify with the concepts that we've learnt, learnt conditioning that now we don't question, we don't introduce possibility that there is infinite possibility if we can just go beyond the way we identify with the thought process. Infinite possibility. Okay. Então, a Anny agradece a Sueli e ela diz por favor ela citou alguém não vão para o dicionário né? Sanjaya. Ah, ok. Sanjaya. São perguntas ok. São perguntas pessoais né? não há necessidade de checar né? Mas ela diz assim, é importante, é necessário olhar, perceber a forma como nós vemos né? A vida né? Como nós acreditamos que existe um lá fora né? Nós temos de trabalhar com isso, nós temos mais segurança de que não existe um mundo objetivo lá fora e é e e ela diz o seguinte é é como se a gente ainda não tivesse nem arranhado um pouquinho é chegado né? É bem próximo mesmo do budismo porque a base do budismo né? É acreditar é perceber que não existe um mundo objetivo né? Então isso é algo difícil de se digerir né? Porque nós não queremos acreditar né? Nós queremos acreditar que existe um mundo exatamente da forma como nós acreditamos né? Por exemplo é até que nós realmente percebemos que isso não é o caminho nós continuamos voltando e voltando né? Reconhecendo ah isso é uma flor ah eu estou aqui né? E isso é uma forma limitada né? Uma forma que nós nos identificamos com um condicionamento né? Então agora e aí nós não percebemos que existe uma infinita gama de possibilidades né? Várias possibilidades de como perceber né? As coisas то não não é n Jal Trust acontecer em não ? eu nem ... para um para eu sempre estar perdido não nem não nunca computer anymore that functions and an ipad is it moves around when you're unexpected like now now i can't focus let me see what happens right here we go again okay so now i've i've forgotten what i was about to say that's not very clever is it you said that that we don't introduce the infinite possibles when we don't just put we just put fixed object because we have fixed conditionings and we don't introduce that are infinite possibilities to interpret and to understand what we are seeing what we are dealing with it's not easy to see that objects are empty and there is no fixed world all right so what i was about to say was we are not denying relative truth truth so relatively speaking there is a tree and there is a flower and i am here and you are there if but this is relative relative to what relative to many causes and conditions coming together that make the appearance arise of a tree or a flower or a book but it doesn't exist as an object it's never existed as an object an object is an entity that doesn't depend on anything it just is like this and that is not the way all these appearances arise to the mind they depend on many conditions coming together at a certain moment and so that we perceive them as a tree a book a flower a table whatever so please do not think that i am saying nothing exists i'm not saying that i'm saying it doesn't exist exist the way you think it does it doesn't intrinsically exist it exists it appears to exist dependent on many conditions very different than it exists you really need to try and understand this it appears to exist it doesn't really exist it appears to exist it's an illusion an illusion that's created when all these different conditions come together and through our habitual habits of perception all our learned conditioning as soon as something arises to the senses immediately we go back to what we've learned we pull out a name and we project it onto that form and we project it onto that form and we say that's a tree and that is a lamp and that is a this and cell phone and this and cup but it's not really a cup in the absolute sense or a cell phone in an absolute sense and we have to keep reminding ourselves of this doesn't really exist as the object that we perceive and then it's easier to let go if we believe in it and we want that object to really exist to be true then we're not going to see the emptiness of that appearance and that is the meaning of wisdom to see the true nature of all appearances to see the relative aspect and also to see the unconditioned aspect of whatever is appearing simultaneously so then you can live in the world otherwise without the relative truth it would be difficult to live in the world we have to use names because we need to communicate with other people and without concepts and names and value judgments it's very hard to communicate to anyone so we use language we use concepts but at the same time we don't believe we don't believe in these ideas as being ultimately true so you can play with the conceptual world now we can't play we're controlled by the conceptual world it's like this and it's like that this person's like this and they should be like that doesn't go anywhere all right and then and then a Anne says primeiro teve um um comentário sobre a questão I haven't right and then she says que é importante perceber que ela não está falando, não está negando que existe uma verdade relativa. Então, falando em termos relativos, existe uma árvore, existe uma flor, eu estou aqui, ela está ali. Isso é relativo. Por quê? Porque depende de causas e condições que se juntam. Então, as coisas não existem enquanto objetos. Então, é uma forma que vem à mente, através de muitas condições que se juntam. Como no reconhecimento é uma árvore, é uma flor. Então, ela diz, por favor, não pensem que as coisas não existem. A questão é que elas não existem da forma como você pensa que elas existem. Não intrinsecamente, com uma existência intrínseca em si. Elas dependem sempre de condições. Então, é muito diferente perceber assim e dizer que não existe. aparenta existir, não é? É uma ilusão criada quando diferentes condições chegam a... Se juntam, não é? Então, quando diferentes condições são percebidas pelos nossos sentidos. Então, nós, imediatamente, nós nos apoiamos a um nome, ao que nós projetamos e reconhecemos. É uma árvore, é uma flor, não é? Mas não é realmente, não é? Nós temos que estar o tempo todo nos lembrando disso, não é? Que, então, não é fácil se desapegar do que nos chega, não é? Se nós queremos realmente ver, não é? A vacuidade, não é? Nós não poderemos ver, não é? Se nós estamos apegados a isso. Então, é... Então, se nós nos desapegamos, não é? Nós temos condições de ver a verdadeira natureza, não é? E ver a realidade não condicionada, não é? Independente do que nos apareça, não é? Então, simultaneamente, não é? Você vai poder viver um mundo, não é? Sem se apegar a essa realidade relativa, não é? Então, nós não podemos... E, obviamente, esse mundo relativo, essa verdade relativa, nós não podemos viver um mundo sem ela, não é? Sem nomes, sem ser possível se comunicar, não é? Então, nós utilizamos a língua, os conceitos, para isso, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós não acreditamos, não é? Nessas ideias como uma verdade última, não é? Na prática. Então, você... Hoje, a gente não pode brincar com isso, não é? Por quê? Porque nós ainda estamos apegados, não é? A o... Que as coisas são assim, não é? Que as coisas acontecem assim, são assim. Só para acrescentar, não é? Falando relativamente à árvore, à alma, à flor, mas depende de muitas causas e condições que fazem com que a aparência surja, como a árvore, flor, livro. As aparências que surgem da mente dependem de muitas condições que se reúnem num específico momento para poderem parecer, de certa forma. E não existe realmente um objeto como nós percebemos ele. Porque nós não estamos percebendo a vacuidade. E a sabedoria consiste em ver a vacuidade, em ver a aparência vazia de tudo o que nos chega pelos sentidos. A aparência vazia de tudo o que é emergir diante de nós. E a sabedoria implica em ver tanto o que é a realidade absoluta como o que é a verdade relativa. Então, a sabedoria engloba esses dois aspectos. E nós, hoje, nós não podemos brincar com o mundo conceitual porque nós acreditamos que tudo é muito sólido. Isso é dessa forma, a pessoa é dessa outra forma. E aí, hoje, eu quero que você pense que é negativo. Just think of something que você considera que é negativo. Just hold that thought for a moment. And then ask yourself why you consider that appearance to be negativo. and then I want you to change that appearance into something positive how do you do that what makes something negative and what makes it positive and what do we need to do to change the appearance from negative to positive and vice versa from positive to negative so they propõe we do it 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 it So, ask yourself, why does it appear as something negative to you at this moment? E aí ela pergunta, então, pergunte a si mesmo por que algo aparece como negativo para você? Nesse momento, por que aparece como algo negativo para você? Nesse momento, por que aparece como algo negativo para você? Por que eu acho que seja, Anny? Eu olho e olhei para uma coisa aqui e a parede ali rachadinha e automaticamente isso é negativo e tem que consertar. Mas eu acredito que seja, eu acho que sim. A parede aqui está um pouco rachada, saí na casquinha da... E eu olhei para aqui e ele automaticamente, nossa, está muito feio para mudar isso aqui. Então eu pensei nisso, né? Ok. Ok. She just looked at her wall and saw a scratch. Something that she said, oh, it is so ugly. So that's how she recognized something negative. You know, but why is the point? She missed the point of the question. Why does it appear as something negative? Maybe if I saw, if I looked at the same crack, maybe I wouldn't think it was negative, yeah? So why does it appear as something negative to her? Bom, aí ela diz assim, acho que houve algum mal entendido, né? Perdeu algum ponto, porque a questão é por que essa aparência parece ser negativa para você, né? O que é que faz com que você perceba que ela é negativa? Eu acreditar no que eu estou pensando. Eu penso, talvez, alguma coisa de uma experiência anterior, que foi construído dessa forma, que aquilo é feito. E eu acredito nisso que eu estou pensando. Quando eu vejo, eu acredito no que eu estou pensando. O fato de acreditar no que eu penso, né? O fato de acreditar no que eu penso, né? Eu ainda estou me esquecendo o ponto aqui. Me esquecendo o ponto do que a pergunta. O que nós precisamos? Again, o que nós precisamos? O que condições precisamos de se juntar para que essa aparência, para que as aparência, para que as algo negativo para nós? É o sistema de valores. E as consequências que aquilo tem na sua vida. Deixa eu só traduzir o que ela perguntou novamente. Ela disse, não, ela ainda acha que tem algo que está faltando. Meliana, I want to answer this. Let Gal answer this, please. E ela disse, deixa Gal responder, né? Mas assim, ela diz, ainda acha que falta algum ponto, né? Que ela está perguntando quais são as condições que nós precisamos, né? Quais as condições que estão juntas, né? Numa aparência, né? Que precisam estar juntas numa aparência para a gente, para você perceber assim. Carla, quer ajudar com alguma coisa? Está tranquilo, querida. Então, agora, para Gal, o crack é algo negativo. Agora, Gal, o que você precisa para poder ver que o crack é algo positivo? Como você vai mudar a condição? O que você vai mudar a condição? O que você vai mudar a condição? Então, que é algo positivo? Aí a Anne diz, então, vamos agora mudar a prática, né? Para ver, né? Como mudar essa aparência negativa, né? Como mudar as condições da aparência para o valor para perceber como algo positivo. Qual as condições que nós precisamos mudar para aquela aparência se tornar algo positivo? Quais as condições que nós precisamos mudar para aquela aparência se tornar algo, né? Aparentar como algo positivo? A pergunta geral é, Silvia. Oi? A pergunta é para todo mundo. Ela está no diálogo com Gal. Então, só para Gal. Só para Gal, o momento, Cláudia. Em um momento, eu vou perguntar a todos os outros. Mas, só para este momento, eu estou falando para Gal. Eu acho que a relação que eu estou estabelecendo com aquilo que eu quero, eu não quero, eu não consigo ver a tua resposta não ser essa, né? De que algo me agrada, eu quero aquilo. E algo não me agrada, eu não quero. Mas é sempre um pensamento, eu não consigo ver. Talvez eu não tenha conseguido. Algo que... Pode ser um tema mais básico. Ou seja, eu não tenho pensamento deồios. But in our way that we relate in daily life to all these appearances, and we categorize everything that arises to our senses, either we accept or we reject or we have a neutral feeling. So if we look at something that appears to us as something negative, there's a common denominator through all these negative appearances. What is the common denominator? Remember, no objective world. That means that whatever we perceive in its true nature, it has no value, no meaning, no substance. So whatever we perceive as happening within our own mind, so we need to understand what is happening, what psychological conditions are coming together to make that appearance negative or positive. It's not happening out there. It's an element of our perception. So how does it work? We need curiosity to find out because we're doing this in our daily life, constantly. There's something that is more basic, that is the way we categorize everything through our senses. So she says, if we look at something negative, if something is negative for us, what is happening? What is happening? What is happening? Remember, don't exist a world objective. So whatever coisa que nós percebemos não tem valor, não tem uma natureza em si mesma, não é? Então nós precisamos entender, né? Que condições psicológicas nós precisamos ou nós temos, né? Que faz com que nós, que algo se torne positivo ou negativo para nós mesmos, né? Então, é, a gente tem de perceber que não está acontecendo, não é? Nós temos que descobrir qual é a causa, né? Que faz com que nós constantemente, né? Percebamos de tal forma. Ani, can I add something that I understand? Ani, can I add something that I understand? It's just that, uh, we just don't want to express what we know? Ela diz que é pra Gal. Ok, I, I will ask a simple question. Gal, do you like that crack? Por favor, traduzir Silvia. Vai perguntar, fazer uma pergunta bem simples. Gal, você gosta desse arranhão na parede? Não. 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 Você gosta de algo que te parece negativo? Sim. O que? Sim ou não? Você gosta de alguma coisa que parece para você sempre como sendo negativo? Não. Não. Muito simples, não é? Sim. O que não gostamos parece para nós algo negativo. E o que não gostamos parece algo positivo. É o movimento de agarrar e afastar. Agarrar o que eu quero, afastar o que eu não quero. Sim. Sim. We're doing this in our daily life, constantly. We're classifying, putting into boxes everything that we perceive. This is good, this is bad, this is neutral. And then we have a relationship with these appearances. We build stories around these appearances. Oh, this person is so wonderful. Because, 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 because. Oh, this person is so bad. Because, 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 because. And then this makes the appearance more solid, as if it really exists out there. That person is really like this, or really like that. And if it's a positive appearance, then of course we want to have a relationship with that person. We want to bring that person closer. We want more time with that person. But if we have a negative vision, then we want to keep that person away from us. That's the reason why I'm unhappy. That person is the reason. Oh, if I could have a relationship with that person, I would be so happy. Yeah. These are stories we tell ourselves constantly because we don't see what's happening within our mind. We don't see how we are creating our own experiences. We think everything's happening out there and it's not. Well, then, after that, Anne asked. A little girl named, who gave to her book a little bit about her book. She asked if she liked it. She said that she didn't. Então, ela diz que... A Igau disse, e você gosta de coisas que você vê como negativas? Ela respondeu, não, eu não gosto. Então, ela disse, é simples assim. Então, tudo que nos aparece como sendo negativo, nós não estamos fazendo isso o tempo todo na nossa vida, classificando as coisas no nosso dia a dia de vida. E estamos criando relacionamentos com as coisas assim. Nós construímos histórias por causa disso, por causa disso, aquela pessoa é tão ruim, e aí você justifica que realmente não quer se aproximar daquela pessoa porque ela é daquele jeito, como se fosse algo real, né? Então, se é algo positivo, se é uma pessoa que tem algo positivo, aí você quer se aproximar daquela pessoa, você quer passar mais tempo com aquela pessoa, mas se não, se é negativo, então você quer que aquela pessoa fique afastada, você quer se afastar daquela pessoa. Então, essas são as histórias que nós estamos contando constantemente para nós mesmos, né? Porque se nós vemos as coisas assim, percebemos assim, nós percebemos que nós estamos criando as nossas próprias experiências, né? De que existe realmente um mundo lá fora. Ok, Silvia. Ok, go. Ok, Ani, thank you. No, thank you, go. Yeah. Yeah, we just don't see the mechanism that's happening within our mental processes. If we could see more clearly, we wouldn't be constantly seduced by these habits of perception. You know, emptiness is just so liberating. It's not nothing to be afraid of. It's liberating because it frees you of all these psychological habits and tendencies. The baby-like attitude liberates you from reacting in the same way, continuously, again, 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 running after some things, running away from other things. You know, this is what we mean by samsara. This vision of believing in an objective world and then constantly believing that if we have some things, it's going to give us happiness. And if we get rid of other things, that's also going to give us happiness. Or those other things are the cause of our unhappiness. This constant belief in an objective world out there. And then constantly playing with the object that we are creating. We're creating the object that we interact with, that we play with. All the stories, all the characteristics that we give, the appearance of an object, this is all our own creation. That appearance does not have those characteristics. It doesn't exist intrinsically. It only exists in your mind in a certain way. With certain qualities. So we need to introduce this possibility again, 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 that, you know, it's no need to have fixed perception. And so then I said something in the question. There was another element to that question. I said, all right, so you see something as negative. Now, what do you need to do to change the appearance from negative to positive? And when you see something as positive, what do you need to do to change the appearance into something negative? That ability to play allows you flexibility. That nothing we perceive is fixed. Nothing is solid. That is a wonderful insight, a very profound insight. to be able to digest and integrate into your daily life. Okay. So, Elana, Elana diz que nós precisamos ver esse mecanismo, né? O que acontece com o nosso processo mental, não é? É, que nós ficamos tão saduzidos, né? A questão da vacuidade é tão libertadora, não é? A atitude do bebê, a prática da atitude do bebê nos liberta, né? De ver como nós reagimos, né? É, da mesma forma para as coisas, não é? Então, nós, geralmente, nós fugimos disso. E aí, é o que ela diz que se refere ao samsara, né? Para ela, o samsara é exatamente isso. Nós acreditarmos, nós estarmos acreditando que existe um mundo objetivo, não é? E que nós temos de nos livrar de certas coisas para poder nos alcançar a nossa felicidade. Ou então, que existem coisas que estão constantemente, não é? Nos causando infelicidade, né? Então, existe uma forma que é que estamos o tempo todo, né? Criando objetos e esses objetos são histórias que nós estamos criando, né? Com toda uma característica, não é? Que tem a ver com essa nossa, a nossa própria forma de criar, não é? Eles não existem, não existem coisas intrinsecamente, somente intrinsecamente, a partir delas, né? Elas estão no nosso, existem na nossa mente, na forma como nós percebemos as coisas. Então, nós temos de introduzir essa possibilidade de vermos de uma forma, né? De outra forma, novamente, novamente, né? Não há necessidade de nós vermos as coisas de forma fixa, né? Existe um outro elemento na pergunta que ela fez, né? Ela recorda, né? Essa pergunta que ela fez, o que você precisa para mudar algo que é negativo para positivo, não é? E o que é que você precisa fazer para ver algo positivo para negativo, não é? Como é que nós vamos, qual é a habilidade que nós precisamos para fazer essa mudança, né? Então, é necessário que a gente nos permita brincar um pouco, ser flexível, ter essa flexibilidade, não é? Porque nada precisa estar fixo, nada é sólido, não é? É maravilhoso, né? Reconhecer esse insight, introduzir essa forma, né? Integrar na nossa, no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana. Thank you, Sylvia. Okay, Claudio, you wanted to say something, Anamelia, you wanted to say something. What was it? Está perguntando a Claudio, você pode continuar, Carla? Eu estou precisando ir ali, na casinha, como dizia na escola. Yes, Anamelia e Claudio. Anamelia e Claudio, vocês gostariam de falar alguma coisa? Vocês começaram a falar alguma coisa? Quem quiser falar, pode abrir o microfone. Eu acho que já foi colocado assim, o que eu ia dizer, quando a Anny perguntou, é que a gente precisa de um pensamento que se junta com o outro, forma uma ideia e depois forma uma história, e aí a gente diz se a rachadura ou o objeto em questão, né? Se é bom ou ruim, era isso que eu ia dizer. Obrigada. Claudio. Claudio. Uh, says that, uh, what, what he wants to, to say it's that, uh, we need a thought. that links with another thought and it becomes an idea and an idea links with another idea and it becomes stories it becomes a story and based on this story we will say that this object is good or bad he only wants to add this information ok, thank you Claudio e Anamelia Anamelia? I said that what makes us see something negative is our values system and also the consequences that something has in our life if there is a negative consequence we will reject it and how do you change something negative to positive and vice versa using creativity and from positive to negative if you develop a version or very close to something you turn it negative it could be positive but it could be negative and Anamelia says that in her opinion what makes us to see something as negative negative is our value system and it is also the consequences that we understand that that object or situations will have in our lives if something brings bad consequences it will be negative for us and about the transformation in something negative to positive we can do this using our creativity and to become something positive in negative we just put we just can put a version if we put a version if we put a version we turn the positive into negative that's it okay so you know we're doing this constantly if we're in relationship with somebody then this constant change is taking place in the way that we see the other person sometimes we like the person we're living with and sometimes we don't like the person we're living with you know so sometimes we see them as positive sometimes we see them as negative so this is very helpful to understand that it's not the person we never perceive the other person we just perceive our projections our ideas about the other person when they do something we like then they're a good person and when they do something we don't like then they appear to be a bad person and this this relationship you know it happens a lot with one's teacher you see this a lot when the teacher does something you like oh yes it's a great teacher but then they do things that you don't like which they will do because they want to show you how your mind is working so they will do many things that you do not want that you do not like just to show you this process of how superficial your relationship is as I often say you know your teacher you want your teacher to smile 24 hours a day you don't want your teacher if somebody picks their nose or farts you don't want them as your teacher anymore because they pick their nose or they fart or they do something that you don't like yeah that's how you judge a teacher by all those external appearances you'll never find a teacher if that is how you that is your requirements for a teacher something external a smiling face always doing what you like no doesn't work that way it is what we are doing constant in especially in our relationships observe o modo como nós vemos a pessoa com quem nós estamos convivendo em nossa casa algumas vezes gostamos dessa pessoa outras vezes nós não gostamos dessa pessoa algumas vezes nós vemos essa pessoa como positiva outras vezes como negativa mas de fato nunca é a pessoa porque nós nunca percebemos a pessoa o que nós percebemos são apenas as nossas projeções a respeito da pessoa se a pessoa fizer algo de que nós gostamos então ela é uma pessoa ótima maravilhosa e quando essa mesma pessoa faz algo de que nós não gostamos a pessoa é ruim ela é péssima e o mesmo e essa mesma conduta se reproduz na nossa relação com o nosso professor que se torna completamente superficial quando nós consideramos que o nosso professor se ele faz algo que nos agrada ele é um ótimo professor ou se quando ele faz algo de que nós não gostamos ele é um péssimo professor então esse tipo de relação com o nosso professor com o nosso lama é uma relação completamente superficial se ele tira a catota do nariz ou se ele solta gases então você não quer mais que ele seja seu professor porque ele agiu de maneira indelicada nossa mal educado não quero que seja meu professor você está traçando exigências exteriores para que ele seja seu professor você quer que ele tenha sempre um rosto sorridente e que ele sempre faça aquilo que você quer mas não não funciona desse jeito o seu professor não vai fazer aquilo que você quer ele vai fazer aquilo que você precisa não vai fazer não não o que você precisa mas o que você não quer que They always, that's how they help you to see more clearly, by reacting in ways that you don't want. Then you come face to face with your habitual reactions to things. If you want attention, then they will ignore you. If you want praise, then they will criticize you. They know how our ego psychology functions. So then they will give us the opposite of what we want. So that we can see what happens when something we don't want arises in our mind. And the aversion that comes up, the emotions that come up. You know, we talk a lot about emptiness, but how many of us actually see that empty nature? No, we don't see the empty nature. We see everything as being full of meaning, full of value, full of characteristics. So no good just talking about emptiness. You have to see emptiness in all appearances, whatever is arising to your five senses. Remember, your eyes do not perceive objects. Your nose doesn't smell objects. Your ears do not hear objects. Your mouth doesn't taste objects. Your body doesn't feel objects. Where do all the objects that we think we perceive through our senses, where do they come from? You have to keep questioning again, again, again. And then slowly you'll be able to see more clearly. You need to put a few cracks. This is where a crack changes from negative to positive, girl. Through a few cracks in our perception. In the way we perceive things as being so solid, so rigid. It's like that. Well, we need a few cracks. The crack will introduce possibilities of seeing in another way. So then the crack becomes positive, not negative. Right. Right. Carla, you continue or I do? I continue, I do. Okay. Então, não só o seu professor vai lhe dar o que você precisa, mas ele vai te dar, em especial, o que você não quer. Porque quando ele lhe dá o que você não quer, ele vai ver como você reage diante daquilo que você não quer. E quando isso acontece, você pode ver face a face, com clareza, as suas reações. Então, se você quiser algo, se você quiser que ele te dê atenção, ele vai te dar desprezo. Se você quer elogios, ele vai te criticar. Ele vai dar o oposto do que nós queremos. Para justamente que nós possamos ver como nós reagimos diante daquilo que nos desagrada. Que emoções emergem? Que sentimentos emergem? Que pensamentos emergem? Quando nós estamos reagindo diante do que nos desagrada. Quando nós reagimos, nós simplesmente estamos revelando que nós não estamos vendo a verdadeira natureza vazia dos fenômenos. Nós não estamos vendo toda a verdadeira natureza vazia de todas as aparências que emerjam para os nossos cinco sentidos. Lembre-se, o seu nariz não sente um objeto, não cheira um objeto, a sua boca não saboreia um objeto, o seu corpo não tem sensações táteis a respeito de um objeto, os seus olhos não veem objetos. O que nós vemos é o que nós pensamos sobre esses objetos. Por isso que nós temos que sempre nos perguntar, de onde vem o pensamento? Onde ele para quando ele permanece? Para onde ele vai quando ele se for? Você tem que se perguntar de novo e de novo e de novo e de novo. Porque essas perguntas colocam rachaduras na nossa percepção. Colocam rachaduras no nosso modo de ver que é tão sólido, tão rígido, tão fixo. E essas rachaduras, essas lacunas fazem com que nós possamos ver algo como o oposto daquilo que nós julgamos estar vendo. O oposto do negativo ou o oposto do positivo. That's it, Tani. Ok, everyone, let's go back to... O oposto do negativo ou 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 o 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 negativo ou o